E aí, devia ser proibido ou não? Tô subido de casa Eu não fui trabalhar em plena segunda-feira brava Tô com a roupa de cesta, cheiro e soar de bala Incapaz de voltar pra rotina depois da cena presencial E eu só vou mudar as caras quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu, boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquisitos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquisitos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível E eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu, boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquisitos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquisitos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível É ruim, é horrível É horrível Beijar na frente de amores antigos Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquisitos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível É horrível Beijar na frente de amores antigos 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 Vem minha saudade na boca de outro, né mulher? Vem minha saudade, 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 né mulher?